Oi meu amigo, você quer conhecer a história de Lucena, Cabedelo, Santa Rita, Ilha da Restinga? Então você precisa ler o livro Bahia dos Holandeses. O livro Bahia dos Holandeses conta a história dos holandeses no Brasil e especificamente na Paraíba. Ele conta a história de um oficial holandês, Van Soares de Goa Roper. Esse oficial holandês, ele se apaixona pela Índia Potiguara da Bahia da Traição. E então há um romance maravilhoso que dá um filme tremendo e essa história acontece no Forte de Santa Catarina. O histórico Forte de Santa Catarina, que começou a ser construído em 1580, na década de 1580. E este romance é um romance envolvente, histórico e envolvente. Você vai conhecer por que os holandeses vieram para a Paraíba, por que eles se acharam legalizados para vir a Paraíba, a chegada dos holandeses, a guerra, os combates, as mortes, tudo em detalhes no livro Bahia dos Holandeses.blogspot.com É só colocar Bahia dos Holandeses, não precisa colocar livro, não. Bahia dos Holandeses.blogspot.com E você vai entrar em um livro gostoso de se ler. Você pode copiar em papel, ler no papel, pode copiar no seu pendrive. O livro é um livro histórico, romântico, poético, filosófico e espiritualista. Porque tem uma parte nele meio espiritual, com teorias espiritualistas, com teorias espirituais. O Forte de Santa Catarina é um forte tremendo. É um forte que é umedecido pela história. Tem histórias tremendas no Forte de Santa Catarina. E ali na ilha da Restinga, onde tinha a bateria de São Bento, a bateria de Canhões de São Bento, Lucena, aquela baía entre Lucena e Cabedelo, a qual o livro Bahia dos Holandeses intitula Bahia dos Holandeses. A Bahia dos Holandeses seria aquela passagem entre Cabedelo e Lucena. Linda. Aquele lugar é lindo. E o livro está à sua disposição. Então, seja bem-vindo ao livro. Lá você vai encontrar palestras, imagens, imagens em fotos e imagens em vídeos da Bahia dos Holandeses, do Forte de Santa Catarina, da ilha da Restinga, de Lucena. Aquele lugar maravilhoso de Cabedelo, que você pode conhecer tranquilamente pelo livro Bahia dos Holandeses. Entrando no livro Bahia dos Holandeses, o índice é multimídia. Basta clicar no índice e vai para o assunto que você quer dentro do livro. Meu amigo, você é o meu convidado. Eu sou o Jô Wilson de Assis, escritor do livro Bahia dos Holandeses. E você é o meu convidado. Venha e venha ler este romance, que foi sonhado e que foi histórico. Você vai saber por que ele foi sonhado. Tá certo? Seja bem-vindo, viu?